Vovó, ó, uma banana pra senhora Mostra a banana pra vovó Mostra a banana, ó vovó, é pra senhora Fala assim, vovó, espero que a senhora goste Fala assim, vovó, feliz dia das mães Beijo, mãe Beijo, vovó Fala assim, ô vovó, eu te amo muito Muito, 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 muito Fala assim, bem grandão Bem grandão Fala assim, beijo Manda um beijo pra vovó Fala assim, vovó, viu a banana que eu vou dar pra senhora? Mostra a banana pra vovó Mostra a banana, mostra Ó, ó a banana, vovó, é pra senhora Deixa a banana Fala, é meu presente Ô vovó Vai Fala assim, só que eu vou comer essa banana Eu vou, sim Tá bom, eu vou comer pra senhora Olha, vovó, que delícia Tchau Tchau Tchau, vovó Tchau Nossa, você viu que o braço do grande Tá difícil, vovó, comer essa banana, não? Tá difícil Beijo Tchau Tchau, 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 tchau Feliz dia das mãos Que tá bravo Tchau Tchau Tá bravo? Tchau Beijo 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 Beijo